Boa tarde, galera. Que Deus abençoe. Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tempo estar querendo chover, né? Tem jeito de chuva, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui filmando, né? Vocês vão trazer o João Pedro aqui também. E agora nós estamos voltando aqui agora, embora. Mas tá tudo bem, graças a Deus, né? Tá fresquinho. Eu não tô sentindo nem frio, nem caio. Glória a Deus. A gente agradece muito a Deus por isso. Compartilha aí, comenta, gente. Ajuda esse canal a crescer. Ajuda aí vocês compartilhando, escrevendo. Fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, né? Mas se você tem uma ótima feriada aí, o nome do Senhor, que Deus me abençoar. Cada vez a sua vida, né? Nossa vida nesse canal. Que essa plataforma aí vem crescendo, gente. Que Deus me abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Que uma boa tarde, em nome do Senhor, não esquece. Daqui a pouco a Brenda vai estar jogando também os vídeos aí também. Agradeço muito, né? De estar aí, o Kawai, aceitando. Tiktok, o YouTube, né? Na rede social aí, gente. Agradeço muito, muito. Tá aceitando o nosso vídeo aí. Que Deus abençoe, que Deus guarda. Fica na paz do Senhor Jesus e compartilha aí, em nome do Senhor. A Brenda vai falar aí, em nome de Jesus. Amém? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço que eu já deixe muitos e muitos likes. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Pra vocês podem ver a minha vida, a minha avó, comenta ou compartilha, pessoal. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.